Bom galera, antes de iniciar essa partida, vale ressaltar que eu fiz umas configurações bem legais aqui E aumentou de fato o meu FPS Muito em breve eu vou trazer um vídeo pra vocês explicando qual que foi essas configurações No final desse vídeo eu vou explicar pra vocês como que vocês podem estar colocando essa CFG De basicamente nada mais e nada menos que os tops pro players Olha quantos pontos que eu vou ganhar se ganhar essa partida rapaziada Então quer dizer que o time de lá está muito mais... Mano, essa partida a gente tem que ganhar, eu vou ganhar quase mil pontos Vambora, essa aqui nós temos que dar a vida É sério mesmo rapaziada, eu nunca recebi tantos negócios Vambora rapaziada, vamos ganhar essa partida Ai tomei, tem rato, tem rato, subindo liga Tranquilo rapaziada Peguei um Peguei outro Toma o HS, toma o HS mano Nossa, tomei cagado lá do L L É galera, não é segredo que o K-Drop é um dos melhores sites pra abrir caixa Aí agora ele tá dando caixas totalmente de graça só pra você utilizar o promo code DNXCSGO Quando você utiliza o promo code DNXCSGO galera, você automaticamente ganha 10% de bônus E além disso você ganha 10% de bônus, você pode ganhar várias caixas totalmente de graça Quando você for depositar, você também tem 10% de bônus no seu depósito, você pode depositar até via skins, PIX, entre outros métodos de depósito O K-Drop é um site comprovadamente justo, mas jogue com responsabilidade Com 10% de depósito, você ainda não só ganha os depósitos, como você ganha dinheiro com uma moeda do site Que você tem caixas exclusivas pra abrir também totalmente de graça Então não perde tempo e venha abrir caixas aqui no K-Drop Lembre, com responsabilidade e juízo Tem um atrasado Domina o bombe, domina o bombe Tem um perdido ainda, pode estar a costa Tá fora Ah mano, tá doido véi, que bala é essa mano Véle Boa Mano, o cara me deu uma bala véi, esse Proxy já me deu duas balas sim, mano Vai ter a palaço, palaço Palaço Entrou top Tuma HS, dentro do A Boa 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 Galera, pra jogar com o level alto, é bom, interessante, vocês usarem muita granada, tá ligado Caralho, mano Não é que pré-fire que eu dei nesse cara, velho Eu dei um pré-firezão nele, mano Meu Deus do céu Nem eu entendi o que eu fiz ali Imagina a vida do cara, mano O pré-fire que esse cara tomou Caralho É dois e meio, dois e meio com uma f*** Não é, ele não paga Tem aqui na caminhada Tem mais dois pontos Caralho, pegou o C4 Caralho, pegou o C4 Caralho, pegou o C4 Caralho, pegou o C4 Caverna Caralho, pegou o C4 Caralho, pegou o C4 Como mano, é assim que funciona, baguei em cima, mololiga, estou tentando, tem ar, tem ar. Boa. Caraca, achei que não ia matar não. Caraca, pega papai, pega que é a CFG do pro play, é a CFG do pro play. Ah mano, mentira, não pega o HS não, não pega, ah para mano, não pega não, velho. Ah, correu muito para cima dele, se esperasse ele aparecer, ele jogou. Peguei a janela. Boa. Tem mais um cabecinha, tem um cabecinha. Boa. Pode dar a costa. Pode dar a costa, velho. Vem papai, vem. Pá, é só pedrada papai. Ah, liga, liga, liga. Boa. Tem um L. Tem um L. Tem um L. Mercado. Boa. os caras de fecou moço aí então você é teu último ah não tá não tá ele ct ou ct né boa e aí e aí e aí a cabeça é a mesma que eu não sou que eu não sou o da mãe mano como é que eu não escutei eu tô surdo liga liga 1 e de ângulo liga de é e aí um e aí e aí e aí Eu tenho uma cara. Terroristas ganham. Ah, não. Ô, Brasil. Peraí, mano. Deja a janela. Default. Nossa. A bala que eu tomo, cara. Não deu pra gente fazer muita coisa, não. Mas tá uma partida bem, tipo, não, velho. Bem comunicativa. Bem terim. Nesse naipe, assim, quebrou. Ah, tem liga, mano. Olha o azar do homem. Tá bom, rapaziada. Joguei feito uma pamonha. Mentira. Joguei bem, mano. Joguei o que precisou jogar. Boa. Joguei o que precisei jogar. Vamos... Mano, eu quero ver eu ganhando esses pontuações. Ó, joguei 80, eu joguei ainda muito bem. Assim, fui o segundo no time a jogar bem. Caraca, 14 mil pontos, mano. Essa foi uma vitória bem especial. Vamos ver qual que é o nosso rank atual. Nosso rank tava bem... Bem... Bem baixo. Vamos ver se nosso... Como é que tá nosso rank. Agora, 200 mil, mano. De abaixo, já é muito, velho. Porque, peraí, 14 mil já é, né? Outro naipe de verão. Rapaziada, o que que acontece? O... Vamos lá. Para a mira do nosso jogador. As configurações são bem simples. Ponto central ativado. O tamanho 0.2. Expreso 0.9. Menos 3.2 do espaçamento. 0.4 de contorno. Isso aqui, tá bom, galera? Essa aqui é a mira do nosso queridíssimo pro player lá. Top 1. Queridíssimo também não, né? Ele só é o top 1 do CSGO. CS2, mas, né, assim também não, né? Mas tá aí, galera. A configuração dele tá aí. Do HUD, se você quiser trocar, você pode vim nesse mapa da oficina aqui, ó. E vocês vão conseguir trocar bem tranquilo, certo? Guys, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês gostaram, deixa o like. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até mais. Fui!